Há um mistério na igreja, há um silêncio em oração Há um milagre acontecendo no meio da congregação Eu sinto anjos passeando com sua espada de poder É o mensageiro do Senhor que veio pra nos proteger Aleluia, cante assim Deus, ó Deus vivo Quem é salvo sente o seu amor presente Pois estás aqui Deus vivo Ó Deus vivo Aleluia Torna tudo novo e abençoa o povo que confia em Ti Aleluia Há uma alegria em nossas vidas Você está feliz por estar aqui? Você está feliz por estar aqui? As nossas mãos estão unidas As nossas mãos estão unidas E Deus visita cada irmão E Deus visita cada irmão Nos nossos olhos descem lágrimas Porque sentimos operar O nosso Deus está aqui O nosso Deus está aqui E o seu santo nome O seu santo nome é Deus Aleluia Cante assim Deus vivo Aleluia Ó Deus vivo Quem é salvo sente o seu amor presente Pois estás aqui Deus vivo Ó Deus vivo Torna tudo novo Torna tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti Torna tudo novo E abençoa o povo Que confia em Ti Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele é maravilhoso